Olá, você que acompanha a nossa programação aqui pela TV Câmara, eu converso agora com o vereador Lisiejo Zé Borges, ele que repercutiu a visita do deputado federal Rubens Ottoni aqui na Câmara Municipal com boas notícias. A informação é que o deputado anunciou também algumas emendas para a cidade, valores consideráveis para alguns setores aqui do município. É isso, vereador? Sim, sem dúvida, são boas notícias, informações importantes, principalmente nessa época que nós estamos tendo dificuldade financeira de adequar as contas com relação à queda realmente no faturamento da receita do município. Então essas obras, essa disponibilidade de verba vem em boa hora, só esse ano ele está disponibilizando mais de 3 milhões para obras estruturantes, apoio à entidade filantrópica, apoio à saúde, construção de UBS e etc. São 3 milhões para essa finalidade. Mas ele lembra ainda que nós temos ainda mais de 7 milhões que podem ser utilizados ou que vão ser utilizados em várias frentes também. Drenagem da Fernando Costa, o próprio Jonas Duarte, a reforma, ampliação do Jonas Duarte, que tem mais de 3 milhões ainda disponível para aquela obra. Enfim, em todos os setores tem um pouco da colaboração do nosso deputado Rubens Zottoni, que tem como padrão isso, ele é um deputado bastante democrático e ainda abriu para os vereadores auxiliá-lo nessa questão. Então quer dizer, ele solicita informação, emendas, sugestão de emendas dos vereadores dessa casa para que ele possa trabalhar com esse intuito, nessa finalidade e trazer esses recursos para o ano 2018 com mais fartura para o município de Anápolis. O deputado também esteve com o prefeito Roberto Naves do PTB. Isso mostra a intenção de Rubens Zottoni em sempre trabalhar pelo município? Sim, sem dúvida. Independente do partido, ele sempre fez isso. Inclusive citou que várias das obras que nós temos aqui, como o Parque da Cidade, o próprio IFG, foi trabalhado antes ainda na gestão anterior ao Partido dos Trabalhadores. Ela veio culminar, veio se tornar realidade nesse mandato, nesses oito anos que se passaram, mas em consequência do tempo. Mas lá atrás ele já estava trabalhando isso e veio concluir agora. Então ele deixou bem claro que o negócio dele é Anápolis, como a Câmara também trabalha. Então é dessa forma, foi oferecer apoio ao nosso prefeito Roberto Naves e a Câmara também, como colaboradora desse processo que é tão importante para o município de Anápolis. Essa receita vem em boa hora, nós precisamos, as obras estão paradas, é necessário que nós coloquemos toda essa verba à disposição da comunidade. E aí E aí E aí E aí